Não, a minha carteira hoje em dia, o que aconteceu... Faz o merchan, faz o merchan da carteira. A minha carteira virou uma bagunça, porque, qual que foi o negócio? Falei, cara, vou pegar as 30 moedas, eu resolvi criar um índice. Falei, vou pegar as 30 moedas, que tem maior capitalização de mercado, vou filtrar o que eu sei que eu não gosto, tipo, Doge, Shiba. Aí eu tirei várias, e aí eu aportei na proporção do market cap. Então eu criei um belo índice. Aí eu tive... Nas 30? Nas 30. Aí eu tive... Não, na verdade não foi nas 30, porque ele entra ali, até no coin market cap, quando você puxa, ele entra em stablecoin. E aí depois eu falei, pô, eu quero fazer um negócio que tem um pouco mais de racional e fundamento em cima. E aí, a minha tese é de que cripto é um negócio que é muito incipiente, então a gente não consegue olhar realmente para algum múltiplo de valor. Hoje em dia tem aquele pessoal que calcula, por exemplo, price to sales, que é quanto de taxa foi gerada em relação ao preço daquela cripto. Em tese, se gerou muita taxa e o preço está baixo, o negócio está barato. E aí eu falei, cara, eu acho que isso não vai ser tão relevante em cripto, porque a gente está muito longe do mercado potencial. O que mais importa é absolutamente a quantidade de taxa que gerou, porque as pessoas estão dispostas a pagar bastante e tem bastante usabilidade. E aí eu segui essa tese, especificamente, aí eu plotei o que tinha mais taxa sendo paga. Entra o Ethereum primeiro, tinha a Uniswap, tinha outras coisas lá. Porque aí depois vocês podem ver na carteira. A carteira é pública, eu vou copiar. A gente fala em off para você, mas... Será pública, será pública muito em breve. Será de graça, mas anunciada em um canal fechado. Eu só não anuncio hoje porque eu não tenho a landing page pronta. Se não anunciava hoje, jogava aqui no chatzinho. Então é a única razão específica que eu não divulgo, mas a carteira já está rodando. E aí, o que aconteceu? Tinha várias coisas ali dentro dessa carteira que não estavam nos top 30. Tinha algumas coisinhas. E aí eu falei, pô, também vou ter que comprar no pessoal todas essas coisas que estão nessa carteira. Aí eu comprei, ou seja, agora eu tenho trocentas mil criptos perdidas. Mas a simetria de ganho das que estão fora ali das 30 primeiras é bem maior. É bem maior, é bem maior. E essa curiosidade... As pancadas são bem maiores. Dessa mais voltada às taxas geradas, ela acaba abrangendo já um cap mais gigante. Acho que a mais longe foi GMX. Foi GMX. Posição 2000 e alguma coisa. Então você acaba pegando umas assimetrias bem... Mas GMX eu gosto. E gerou um insight muito legal pra gente. Porque a gente olhou, eu olhei a carteira o que resultou e falei, cara, tem muita aplicação e tem pouca plataforma. Por exemplo, Matic não entrou. Eu tenho Matic fora. Eu gosto. Tinha porque entrou no Market Cap. E também tem usabilidade. Por exemplo, fui comprar o... Não, na das 30 tá, é que não entrou de taxas. Não entrou de taxas. Isso levantou muito insight pra gente. Mas justamente porque ela não cobra tanta taxa, né? Ela é pra dar escalabilidade. Exatamente. Então, mas gerou um insight justamente por isso. Porque algo que não gera taxa, em tese, no longo prazo vai ter pouca demanda pra pagar taxa, a não ser que a usabilidade aumente muito. Então você tem duas pontas. Se a usabilidade aumentar bastante, as pessoas vão ter que comprar bastante pra pagar taxa. Faz sentido. E na outra ponta, se ela é barata demais, você não tem incentivo pras pessoas comprarem tanto, porque ela precisa de muito pouco pra pagar a taxa. Então, depende de... A Solana entrou. Esse é o caso da Solana. Isso que eu ia falar. Não entrou. Porque a Solana é muito barata, justamente por isso que ela sofre tanto ataque. Esse é o problema. Exatamente. Exatamente. Então a gente teve alguns insights assim, falou, cara, provavelmente o que pode vingar é aplicação. E aí eu tô com essa tese surgindo, que eu acho que a plataforma vai diminuir o preço, não o preço absoluto. Eu acho que o market cap cresce porque a usabilidade vai crescer no longo prazo. Mas olhando pra um mercado potencial, pro que a gente vai chegar, eu acho que o valor vai estar muito nas aplicações, efetivamente. É que nem o Web 1, o Web 2, o Web 3. O Web 2 é o que, essencialmente? É a nuvem. É o cloud. Você poder armazenar em rede. O que você tá fazendo em Web 3? Você tá trocando a nuvem por blockchain. Então o armazenamento agora é blockchain. O que agregou valor em Web 2, a nuvem do Google ou do AWS, não vale mais que as aplicações que foram construídas porque aquilo existe. Então eu acho que no final das contas, olhando o mercado potencial lá na frente, eu acho que uma aplicação bem acertada pode ter um valor muito maior do que as próprias plataformas no futuro. É um insight. Não, mas faz sentido. Faz sentido. Então zero compromisso também a todo mundo que tá assistindo, todo mundo que vê a carteira. E é uma carteira que é de teste. Então a gente tá realmente, a gente se propôs, colocou o critério ali e falou cara, a gente vai seguir esse critério. E pensa na longo prazo.